E aí bonito, tava com saudade de uma aventurosa Juju, então a aventurosa Juju aqui em Toronto no centro de ciências Era só isso que tinha pra dizer Olha, eu confesso que quando eu vi indicações pra vir nesse lugar, eu não pesquisei muito sobre ele Mas se é ciência, tô dentro Deu um papinho pra mim E toda essa parte, ela é dedicada a coisas que os canadenses descobriram Tipo, uma parte da história da ciência do Canadá Maravilhoso Vamos ver o resto Banheiros, nada demais Meu, isso não acaba Cada sala que você entra é enorme, é gigante Tipo, agora é um rolê mais corpo humano e esportes E lotado Todos os lugares lotados Objetビores O que você me 486 A Ground irgendwelos A S congress HQ Pra cima Boa 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 Se inscreva no canal Talvez a gente precisasse de uns 3 dias aqui dentro E aquela hora que a gente estava agora era especial para as crianças Então se ficou difícil até de ouvir, meu lindo, desculpa, tá? Mas não foi pensando na gente que eles fizeram aquilo Toda essa parte aqui é dedicada para florestas, árvores da região E olha só, acabei de aprender uma coisa nova Se você olhar essa madeira de 40 anos e essa de 200 E você consegue ver, óbvio, você precisa cortar, tadinha Mas pelos números de circunferências que tem essa madeira Olha como aqui tem muito mais, vocês conseguem ver? Aí, daí? Olha como aqui tem menos anéis do que a que tem 200 anos Parece que tem até um rostinho, não parece? Vocês estão vendo o rostinho? Hum-hum Hum-hum Nossa! Muito pesada essa! Daqui, ó! Levinha! Caraca, mano! Três considerações sobre a visitação Um, matemática não é ciência aqui, tá bom? Dois, venham com o tempo A gente passou duas horas e a gente passou correndo nos rolês Terceira coisa Evite horários de escola Vocês viram como é povoado por crianças aqui Sei lá, vem no final de semana Eu acho que o primeiro museu que eu falaria vem no final de semana, tá bom? Ou tenha muita paciência Pra vocês poderem aproveitar cada cantinho, cada espaço, cada parte das exposições Espero que vocês tenham gostado E que tenha dado pra sentir pelo menos um pouquinho do que foi essa experiência por aqui E é isso! Beijo pra vocês! Bons estudos!